olá seja bem vindo mais um vídeo no canal e hoje vamos apontar mais ainda vamos passar do nível de loucura aqui que apontar com nós mesmo qual é a nossa ideia de fazer aqueles óculos aviador sabe que coloca que tem aqueles capacete legal que o povo gosta de usar aí porque eu acho massa e também porque eu tô precisando muito aqui na roça tá foda nesse tempo de seca assim a rua vira só o toddy passa só que você tá andando você pode estar andando na hora que for pegou a moto ou o carro você vai sair vira a rodovia a rua quando você não tá andando você não vê carro nenhum você pega a moto e vai andar passa um caminhão tem uma questão funeral de caminhão passa uns 20 caminhão vira aquela poeira que você não vê mais nada se você estiver vindo de moto e for pra virar na rua perto passar um caminhão na hora você quando você viu você já passou umas três roupas abaixo porque é muita poeira então eu vou fazer isso aí a gente fica legal para mim que eu acho massa e também fica massa serve para usar para não pegar por na cara fica coisa massa para usar uma coisa útil muito útil para usar e comprar acho que fica meio foda para mim comprar ainda mais se depender dos preços aí com os que eu achei mais bonito foi isso daí é isso aí e esses outros então vou escolher um vou fazer já que peguei aqui ou ia fazer com o óculos normal dá também preciso fazer com o óculos normal só que você só tem desse aqui ó apesar que era preto por mas só tem desse tipo aqui eu no meio da bagunça eu achei esse tipo aqui eu não gostei da cor deira azul grilho preto então eu achei isso isso aqui ó construção essa galeria muito fácil de achar muito barato também e da cor preta do jeito que eu quero e também tem essas coisinha aqui que eu tava pensando se ia fazer ou não isso que já tem então vou deixar aí qual é ideia dá pra usar só assim ah quer perder tempo não claro então você não precisa estar vendo esse vídeo não porque aqui é pra customizar né então a gente não vai deixar normal assim vou estragar o óculos tomando aqui não então a gente vai pegar esse óculos transformar numa curvatura assim e fazer uma capa pra ele mais ou menos assim como assim fazer uma capa pra ele vocês forem na foto aí o óculos tem todo um desenho tem todo um desenho aqui por fora né fazer um desenho aqui ó e dá um tiro melhor pra ele assim fica um tiro melhor do que eu deixar assim aí vou tirar essa armação de cima a gente vai fazer outra armação todo de canto eu já tô tirando o molde aqui da armação porque eu só fiz isso não porque eu faço espelhado eu faço esse lado do jeito que quero aqui dobra a folha no meio certinho e recorta no recortar vai sair daqui pra cá do mesmo jeito aí que a gente vai fazer a gente vai criar essa armação aqui em gol gol sobre de lápis preto aqui e vai essa parte preta não vai fazer de cano vai vir colar aqui colar o parafusado não vem ainda e vamos recortar rebargum de ficar depois a gente vai encapar por dentro em cá para ele encapar por dentro para não machucar no rosto quando apertar né e vai colocar uma um elástico atrás uma liga não sei pra celular na cabeça que tem que ficar bem pensado para evitar sair e entrar poeira né então é basicamente isso aí a gente vai tirar o molde aqui vamos passar por cano que cano eu vou usar vou usar um cano de 100 e se esquentar o cano para tirar o molde da curva o óculos é curvado tá vendo esse aqui ele é curvado assim e assim de dois jeitos fica mais difícil tirar o molde mas isso aqui não é um pouco reto só tem essa curvatura aqui e o cano se você for parafusado dá de boa porque absorvei ele pega uma curva então de acordo na gente for parafusando ele vai fazer a curva mas claro dá para se esquentar um pouquinho e colocar para evitar de forçar não eu vou decidir se eu vou esquentar mas é basicamente isso a gente vai fazer o molde passar por cano não vai ser nesse pedaço aqui porque esse pedaço não dá vou ter que esquentar outro cano preciso de um pedaço maior vamos aqui por dentro a gente vai abrir deixar aberto esse trem vai recortar aqui do lado fiz esse detalhe aqui não sei se eu vou dividir esse nome porque vocês vão ver na imagem ele é dividido no meio aqui ó para ficar melhor de adaptar no rosto que fica assim né eu acho que não precisa nesse aqui mas talvez eu faça de acordo com o que eu for fazendo eu vou pensar coloquei esse trem aqui só para o detalhe não é nada demais só detalhe mesmo e essa barrinha aqui em cima também estava pensando em fazer alguns detalhes desenho aqui em volta desse trem mas ainda vou pensar ainda a gente vai recortar colocar aqui ver como é que fica depois passar por molde do cano do cano vamos colocar aqui colar recortar as rebaras que ficar aqui debaixo vamos fazer uma uma carvinha uma fivela aqui para passar o elástico e vamos dar um jeito de bola o elástico é ideia de doido é ideia de doido vai dar trabalho vai dar trabalho mais que eu acho bom demais essas coisas louca tomara que dê certo vai ser muito útil útil para mim que eu me tá abandonando na cara coloca o oxi quando doidão por eu já nunca abandono né por causa do da poeira e porque gosta bem e com o oxi acho que vai ficar mais doidão devido também tem de acidente tempo que a maria a gente sai em volta com espirrando tijolo embora a partir por passão pronto recortei aqui igual foi pra vocês sabe eu fiz um nada só dobrei aqui no meio e recortei de carro já seu modo de carro certinho bem nivelado dos dois lados espelhado né tirei aqui a armação de cima aqui não vamos precisar disso aqui só dessa fiz uma chapa nova também de cano grande né cano de 100 igual falei pra vocês ainda é bem flexível então mesmo sem esquentar já é um pouquinho moda então não precisa esquentar muito colocar aqui só vou ver se vai precisar tá aí como é que ficou acho que o tamanho certo mas não vamos usar isso aqui agora vou passar esse molde para o cano acabei fazendo esses rabetinho aqui esses pedacinho aqui que vai pra vim aqui ó pra reforçar melhor sabe dar um detalhe também assim né ela vai ter essa curva aqui ó então cadê cheio aqui vocês também pode escolher essas partes de cima esse detalhe vocês que mandem aí agora vou colocar aqui passar o molde pescando aqui vamos recortar depois pra afusar aqui depois recortar esse aqui essa rebarba aqui ficar bora lá pronto passando o molde pra cá vocês podem ver que é um pouquinho mais grosso do que o molde certo é causa da da média da caneta né que você passa a cabeça um pouco mais mais grosso mesmo mas o que sempre é minha margem de erro que eu falo né a gente se for já fazendo a finura certa acaba com a nota do lixar dando um arranhão ou lixando mais aí tem que consertar e tem que afinar mais então você deixa um pouco mais gosto que dá pra sair vim trazendo a margem de erro qualquer erro dá pra consertar e de boa sem prejudicar a peça e agora é só cortar isso aqui vou corta sempre na micro retif que é mais fácil pra mim mas aqui a gente volta com eles acho que dá também na lixadeira nesse guia desse trancinho vou cortar já trazer cortado aqui agora eu já vou lixar deixar os três pontos aí e ver se não já encaixa aqui ó pra começar a fazer tá aí cortei lixei mudou o detalhe aqui era um tracinho resolvi fazer três bolinhos logo ficou um pouquinho diferente não é nada demais aí diferença um pouquinho mais grosso não dá não tem problema a medida que eu sei que vai fazer agora eu tava pensando acho que vou dar uma esquentada de leve bem de leve vou fazer no fogo vocês podem fazer até no quem tiver esqueci que eu dou um secador de cabelo bote no quente assim nação a passada de leve ele vai amolecer um pouco só do tanto se pressionar um pouco em cima do tanto que você segurar aqui em cima esquenta e segura ele aqui em cima e já pega o molde então tá perfeito não precisa ser muito ficar muito mole não se não acaba ficando curva demais molenga perde um pouco aqui a curvatura aí fica ruim então não é bom não tem que ser bem pouquinho só um pouquinho já vou colocar aí trazer já esquentado no molde aqui pra gente só chegar e parafusar deu uma pequena aquecida não muito pra não poder estragar a curvatura dos trancinhos né e coloquei mais ou menos não ficou perfeitamente no campo um tempo a mesmo quando for parafusando aqui ó vai colando vai firmando tá vendo o que que eu fiz eu peguei um tanto de parafuso de uma lanterna velha que eu desmontei aqui ó um monte depois vim parafusando esse aqui eu vou colocar um tanto além de ficar seguro pra ficar um detalhe a mais né no óculos eu vou colocando os cantinhos mais fixos aqui que der depois a gente vai vir lixando aí eu vou furar com uma bloquinha bem fina da migra retícula e vim parafusando esses parafusos que vocês acham em brinquedo em qualquer coisinha caixinha de som essas coisas assim eu tinha umas velhas aqui acabei tirando pra usar agora vou furar e parafusar tá aí já furei e parafusei tudo usei uns parafusos bem pequenos alguns não passou mas outros passou igual aqui aqui é fácil você lixa mas cuidar lixa devagar porque se o parafuso esquentar pode começar a esquentar o cano e derreter então vai lixando devagarzinho a gente vai tirar as pontas dele aqui vamos fazer a cabo aqui para vir um elástico agora eu só vou lixar aqui do lado aqui preparar ele só para a gente fazer o jogador elástico e talvez estofar ele vou ver se eu acho alguma coisa para estofar ele por dentro aqui para ficar mais parecido com o da imagem então tá ficando muito legal tomar que vocês estejam gostando aí vamos continuar né isso aí como é que tá ficando tirei todas as esquinas que tava saindo agora vou dar uma lixadinha nele mais para tirar essas esquinas ficou meio asqueroso aqui ó aqui não sobe para vocês verem aqui atrás aqui atrás a gente vem encapar tudinho eu tirei as pontinhas tá vendo ficou tudo lisinho para não ter perigo de machucar o rosto agora vamos dar um jeito de fazer a espuma que vai aqui para tampar da poeira de entrar né porque senão vai ficar só um óxido normal dei uma lixada com lixa 1200 ficou mais puridinho os cantos aqui eu tirei a esquina para não machucar agora a minha ideia eu peguei essa espuma aqui eu cortei a finura dela com a corteira aqui ó cortei a dessa finura aí eu vou tirar o molde aqui fazer essa cava por dentro e vou colar aqui dentro colar assim e daqui eu vou recortar por fora a gente vai recortar por fora fazendo aquele molde né que vai ficar um pouco para cima para colar no rosto bem mesmo para não aguentar poeira nada esse é o legal da coisa não cresce um óxido normal aí a gente vai colar depois vai vir recortando beleza vou passar o molde para cá para cá recortar a gente cola aqui depois a gente recorta por fora tomara que descer vai ficar massa a espuma não vou porque muitos é de couro né acho que todos é de couro só que vai dar muito trabalho para eu fazer tudo de couro apesar que não tem couro né porque vai ter que costurar e aí vai ficar muito trabalhoso e dificultoso e para mim que é só para usar aqui mesmo para poeira mesmo está bom demais essa espuma eu vou lavar ela bem apesar que está bem limpinha mas vou lavar ela mais e pintar aí vai ficar bem melhor então partiu agora é só recortar vou recortar aqui por dentro não o que de fora o que de fora eu vou fazer depois colar depois que colar que eu vou tirar e vim recortando senão fica muito fino e dá trabalho de colar na ordem certa então com ele grande isso fica melhor aí essa é uma espuma mais dura sabe espuma de colchão mais dura por eu usar espuma de moto que é mais dura ainda só que não tinha aqui mas esse aqui não é espuma tão maciça não ela é mais pega joia dá para você modelar ela se você cortar aqui lixar dá para modelar tem uns aí que não dá é muito macia é esse trem tá uma coisa de doido mas tá indo aí eu colei aqui por dentro parece sim que atrapalha a visão mas não atrapalha quando você coloca o olho aqui dentro fica certinho dá para ver beleza então não atrapalha encaixa no rosto muito bom porque fica massinha com a espuma aqui para usar ficou bom para ficar bonito vamos ver se vai ficar bonito né agora eu vou fazer o recorte aqui e depois vamos pintar pronto cortei a espuma dei uma lixada nela por dentro colocar mais fina para ficar mais fina no rosto tá vendo aqui já tá muito grossa lixeira aí que quando colocar o rosto vai apertar e vai afinar mais agora eu vou partir para pintura né aí vocês podem estar pensando ah mas espuma estraga capítulo estraga mesmo é verdade mas eu vou usar só em vez de quando só para sair e se caso ficar bom eu vou fazer depois um com couro né vai ser mais difícil porque eu preciso costurar todinho certinho e ter o couro mas por enquanto quando tem isso aqui vai quebrar o guarda ali e também isso aqui abre diversas portas para vocês se quiserem inventar mais coisas diferentes aí né é só pegar esse contexto aqui e fazer outras coisas que vocês tenham vontade aqui tem capó acho que ruim só essas partes dentro aqui né que tem aqui mas que se colar tudinho fica beleza pra bem que eu não tenho um couro mas vai assim mesmo por enquanto fica massa agora eu vou pintar ele passar para pintura tá aí pronto pintei tudinho uma coisa que eu notei quando você pinta a espuma que ela fica mais dura mais resistente então já ajuda bastante eu passei um canetão por dentro aqui para tirar alguma algum lugar que não pegou tinta direito para aproveitar e ficar um detalhe também fica um brilho diferente olha apesar que o vidro ainda é um pouco sujo ranhado mas é para enxergar de boa eu usei uma alça aqui e um suspensório que eu tinha essa alça eu depois vou trocar ela porque não está muito elástico não já está bem folgado ela coisa velha que eu tive mas ficou até bacana acho que não ficou a coisa mais linda do mundo não mas para evitar a poeira está bom demais para mim aqui tem mais que vocês tenham gostado aqui ó no sol aqui por dentro ficou bacana uma ideia que eu quero dar para vocês aqui e colocar aqui dentro é vocês pegarem aqueles EVA para minha EVA e colar aqui por dentro acho que fica bem melhor ainda porque aqui ficou um pouco áspero mas aqui não tem EVA se não ia colar para vocês verem colar o EVA aqui por dentro aqui que vai ficar bacana que é beleza para mim está ótimo agora para quem quiser arriscar é melhor comprar né sempre é bom comprar do que perder tempo fazendo mas para mim está beleza eu gostei demais agora vamos ver como é que fica acaba andando porque assim está até bom ó o reflexo dele foi meio difícil mas eu ficava com medo de não dar certo mas acabou que ficou bom e é isso ai meus amigos espero que vocês tenham gostado e desculpa o mau jeito do vídeo das coisas e tudo né que é sempre improvisado e feito assim espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau